Hoje a população de Itapeco do Mirim vive um momento histórico. O prefeito municipal Benedito Coroba fez a entrega de duas ambulâncias tipo D, a mais completa em UTI móvel de todo o mercado. Ambulâncias essas que foram adquiridas com recursos próprios do município. Estiveram presente a deputada estadual Ana do Gás, vereadores, secretariado, gestora regional de saúde e a população em geral. Confira como foi a solenidade de entrega dessas ambulâncias. Em todo o comínio, com esse amor no coração. Mais de 700 mil reais investido aqui pelo município, está servindo aqui a saúde. Eu quero dizer que juntos nós faremos um grande governo, porque o povo merece o melhor. Você disse que vai doar uma ambulância para a Tijibu. Eu quero que você transforme essa ambulância num carro para o TfD. Porque quem vai dar as ambulâncias, eu quero anunciar já agora aqui, duas ambulâncias dessas, do mesmo padrão, para o povoado Leite, e uma para o povoado, o Tijidor, que será também com recursos próprios do município. E isso é fruto do nosso esforço para que a gente equilibre as contas públicas do município. Todas essas obras que estão sendo feitas aqui e todas essas compras são com recursos próprios. e com o apoio do governador Flávio Dino, que vai nos ajudar mais ainda... ...a salvar vidas. Nós estaremos aqui nessa gestão. Agradeço mais uma vez o prefeito Coroba por essa sensibilidade de querer sempre o melhor para Itapecuru. Então, a gestão Benedito Coroba é isso, é procurar realmente o melhor para o nosso povo, duas ambulâncias, a melhor que temos no mercado, para fazer um transporte de qualidade para pacientes mais graves, que antes não se tinha no município. Quero aqui parabenizar, primeiramente, a iniciativa e a vontade de fazer do prefeito Coroba com toda a sua equipe, mediante as dificuldades na qual ele recebeu o município de Itapecuru e enfrentou esse desafio e hoje nós estamos colhendo esses frutos. Eu acredito que hoje, no Maranhão, nós não temos nenhum prefeito entregando duas unidades de UTI móveis das melhores para a sua população e hoje Itapecuru está vivendo essa realidade.